I am the Red Cyclone! Round 1 Fight! Bora para a luta e para de ficar coçando a burra! Ah! Começou com esse chiclete! Ah! Tu esperta! Ah! Querendo me enganar, né? Amar meu pilão! Ah! Agora é minha vez! Eu estava esperando ele vir para dar meu pilão! Ah! Vestifte! Como pode? Sempre me atrasando! Vem! Querem me agarrar nada! Nossa! Nossa! Que golpe! Sim! Ai! Que pezinho, viu? Round 2 Eu tenho que dar um jeito nesse roqueiro! O verde é bem metaleiro aqui, ó! Toma pilão! Minha vez de lutar! Minha vez de lutar! Tá! Prenhola! Ai! Que raiva! Cabeçada nada! Eu que dou a cabeçada! Pilão! Ai! Que ódio! Calma! Putz, meu! Boa! Olá! Tudo bem? Hoje traz o tema Positividade Tóxica! Ah! Eu ia atacar! Não conseguiu! Não conseguiu! Ah! Agora você vai ver! Ah! Bird! Fica pra lá! Meu! O cara tá muito bom! Gente! Ai! Ai! Calma, Maria do Bairro! Eu não tô conseguindo puni-lo, gente! Ai! Que coisa! Agora você vai ver! Pra eu ganhar é só um milagre! Foge não com esse V-Shift! Pilão Salvador! Eu tenho que continuar! Com muito cuidado! Morre! Yes! Tonto! Tchau, amigo! Olha! Se eu não vou pra cima... Olha! Se eu não vou pra cima... Tá difícil aqui! Deixa eu dar aqui uma oportunidade... Pra me aproximar! Os golpes do meu Zangief aqui, ó! Putz! São bem golpes de perto! Fica pra lá! Agora o meu poder! Toma! Eu ia dar de novo! Ele tá esperto! Ah! Já soltou o VT dele! Eita mão! Eita mão! Seu esperto! Chega! E ainda comemora! Ai, que ótimo! Você vai ver, cara! Toma lá! Pilão! Vem aqui! Coloca essa mão aí pra você ver! Eita! Agora você vai ver! Tava esperando ele vir desesperado assim! Vem aqui! Ajeitando! Ai, gente! Só mais um! Vem aqui! Vai dar assim! É que lá pra casa da... Sua vó! Ha 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 ha! Yes! Round 1! Fight! Agora a gente vai ver! Puxa vida! Esse Birdie não para! Os caras tão jogando bem! Ahh! Querendo usar o chiclete aqui! Esse Buddy tem tempo pra tudo Tem tempo pra jogar o chiclete Ainda dá um golpe dele Tempo de coçar o bumbum Vai agarrar aí no vácuo Eu tô morrendo Agora você vai ver Eita Puxa vida Essa mão de roqueiro Viu Ai me assustou Que golpe Meu, essa mão também é difícil de sair Mas ele vai ver Ele tá todo tranquilão Ó Quer me enganar aqui Mas é que Gente, eu preciso ir pra cima Com muito cuidado Ele também agarra Ai não Meu Agora eu já tô bem mais esperta Eita Hoje é o dia dos Birds Dá a cabeçada Vá lá Toma Ah, nem pro meu golpe pegar Gente Puxa vida Toma Meu pilão Ai que raiva Que ele saiu do meu golpe Chega né Amigo Ai meu Ele fica só Nas armadilhas dele Aqui meu Jogando Agora esse aqui É jogando a latinha De cerveja O bait Me enganando Calma lá Que ódio Ai gente É banana É latinha Um outro é chiclete Agora eu tô no meu poder What the hell Que ódio E ele todo tranquilo Não vai ficar assim não Vem 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 Tô bem esperta Pra você me agarrar Ah Eu sou o meu agarrão Falo que eu não vou tomar Tem jeito É muito rápido Puxa vida Toma pilão Pra cima Agarrão do urso Só mais um golpe Yes Esses agarrões Rápido Agora eu entendo Quando falo do zanguef Do agarrão do zanguef Ah Gente Toma pilão Puxa vida Porque eu não tenho Uma corrente Sabe Pra jogar de longe Eu tenho que ir pra cima É sempre fazendo A leitura certa Vem aqui ó Pilão do ar Tá Prela Esse cara gosta De dar o EX Chega né Agora vem aqui E eu acho que ia morrer Agora você morre Agarrão do urso Agarrão do urso Você vai ver Ah lá Tem que fazer a leitura certa Ah Me enganou Eu fico esperando a oportunidade Quando vai vir Ele me agarra Agora você vai ver Com o meu poder Puxa vida Toma Acima Meu Eu preciso agarrar ele Ai Ele não deixa E o meu VT acabando Eu não vendo a oportunidade Pra agarrar Ai que raiva Cara Você tá afogado Calma lá Gente Toma meu pilão agora Que gosta de agarrar né Querendo fazer a mardilha Comigo Fica pra lá Agora eu vou atacar você Agarrão do urso Puxa Ai Agora você vai ver Tô com todo o meu poder Let's go Eu tenho mais sangue Vem que me dá seu EX No meu pilão Pessoal torçam por mim Dá a preula Cadu de me aproximar Mas você vai ver Toma Muito cuidado Vou ficar assim Melhor o meu do que o dele Puxa vida Eu tô ligada Ai Ai Feitura errada Toma pilão Só mais um risco Joelada mesmo Yes E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E amigas Obrigado por comentar Então até mais Tchau Tchau